E aí Olha o x em galera Passou Não, não, agora foi Largadinho É doido Papai Ganhador Perdeu Já foi Olha o ganhador aí Ape É Aí é bom Tá Foi boa O vencedor Aqui o vencedor E aqui O menininho que perdeu Vamos junto O vencedor E aí A camisa que tá aqui O amarelo ali e o vermelho Ó Aí galera Próximo combate Esse menininho Correndo Um minuto Contra Aquele menino ali Esse aqui vai começar a cruzar Olha Olha os dois aí ó O que é isso? O que é isso? É disputa minha? Abre o x gente É a vida Pé Vai no outro Quero Tem um Vem Vai se Galinha Pô Lucas É o seu não Olha o que pegou Ah, vai cortar. Oito ouro, três quarenta. Ó, cruzou. Tomou. Ganhador. E o outro perdedor. Pretinho, tá vindo? Adversário agora é o gordinho aqui de azul do Cruzeiro. Contra... Esse menino aqui, ó. Tá vendo aí? Ó, Alex. Beleza pra você? Dois minutos valendo. Quase cruzou, né? Ó, Caio. Pra lá, Caio. Pra lá com o Bobagai. Pode ir pra lá, André. Vai dando grito. Do Vitão ali pra lá, ó. Ó. Debaixo. Cortou. Bateu no chão. Cortou o Ian primeiro, viu? Entende aí, ó. Ganhador. Gordinho. Contra o outro ali, ó. Contra esse outro aqui. Tá aqui, tá vendo? Vou pegar o outro ali. Vão lá. Vão lá, BG. Vitinho. Mostra de novo. Vem que a frente não pegou, não. Aí, ó. Vou mandar autorizar lá o combate lá, ui. Vamos montar. Virou cês? Dois minutos valendo. Vai, Bian. Mostra de seus cinés. Combate desse ali, ó. Tá vendo? Pra cima é eu, viu? Pra cima é eu, viu? Oi. Pabllo beitou. Vamos lá, papai. Ganhar. Vai, pai. Ganhar. Ganhador. Esse menino aqui. Francisco Moco. Contra esse daqui. É gordo, mas corre lá. Participante. Zoreia. Contra. Francisco, camisa 10. O sol tá pegando. Corta o reflexo. É o azul contra o azul escuro. Francisco, tá bom aí pro seu posição do vento? Direto? Você tá bom, Zoreia? Dois minutos, valeu. Valeu, né? Aqui, ó. Esses dois, azul. Zoreia, já bom. Fica lá em cima. Não? Não, pô. Aí, mano. Carrega pra aqui. Olha aqui na câmera aqui, Vitão. Vem lá os dois, paga aí, pequenininho. Tem nada, você só tá aqui com a cara. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Sou... Pequenininho, tá vendo? São Paulo chegar. São Paulo fazer isso aqui não, ó. Se você chegar muito perto, você perde isso. Eu acho que não. Ih, Deus. Você levou na cabeça. Levou na cabeça. Leveu na cabeça. Você retomou. Esse cara vai ser campeão na cagada, irmão. Ganhador. E o perdedor. E o perdedor. E o perdedor. E esse, ó. Que tordada horrorosa. Próximo combate aí, ó. Outra camisa 10. Contra o... Talibã. Tudo bom pra vocês, né? Talibã. Colocando o vento, já. Talibã. Tudo beleza? Dois minutos, valendo. Lá, valendo os dois aqui, ó. Um por baixo e outro por cima. Quer desenhar o quê? O home assist? É, não é? O pagador. É. Pá, tô vendo X. Tô vendo X. Opa. Passou. Como é que era a pancada ali? Talibã passou. É nóis, papai. Isso foi doida. Bonito. A torzada é assim, hein? Talibã ganhador. O caminho ali é o que perdeu. O próximo aí é ele. Só que o cruz vai começar. Tem que já pegar que vai ser os ganhadores ali. Olha aí, é bom? Olha aí. Júlio, já vai preparando que você é o próximo. Pegar o dentro da nuvem. Pretinho, vai preparando que você é o próximo. Os dois dentro da nuvem. Um desceu. Um por cima e o outro por baixo. Um desceu. Vem aqui, ó. Lá desceu. Um desceu. Um desceu. Desceu. Vamos. 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 Vamos subindo. Vamos. Pegou. Pegou na largada. Gordinho. Ganhou O Gordinho ganhou O André aqui perdeu Prazo combate galerinha O Thiago Versus O Júlio Da equipe piratas Se cruzar vai ser meio difícil de pegar galera Porque eu vou pagar ele aqui a branca E o do outro lá Verde O Júlio tá lá em cima Se pegar o do Júlio A gente pega o dele Olha lá Deu que pegar os dois Olha o X X galera Sai do preto X O Júlio bateu no chão Não saiu do quadrado Quem ganhou foi o Thiago Quem perdeu foi o Júlio Ô Thiago meu pato Manda um salve pretinho Próximo cruza aí Pretinho e Vitão Tamo junto hein Tá vendo aí Pegar mais ali Pegar o Vitão Meu pato Ontem você perdeu pra mim mentiroso Ficou quanto? Uai eu ganhei de 1 a 0 Não é não Então beleza Manda um salve Vitão Vem aí Manda agora Você já pega o pagamento do Vitão ali Esse aqui mesmo Pretinho com nossa frente Achei que tava mais longe O pagamento do Vitão é preto O do pretinho é colorido Vamos mudar o quadrado aqui Olha a perna Todo cagado Coitado Mano salve mano Vai tentar passar dessa fase Se Deus quiser né Se Deus quiser Amém irmão Final é eu e você MT contra MT É oi É oi É oi Caça pro do pretinho logo em cima Olha o pretinho O pretinho acompanhando em cima Tá aí o pretinho no meio do mar O pretinho tá aqui ó Não sei se vai dar pra pegar Nem o pretinho Vitão saiu Vitão perdeu Por ter saído do quadrado É nóis Tamo junto Aí galera ó Tiago aí de novo Encontra o gordinho ali ó Olha lá ó Vamos lá pra nós pegar os curvas Meu Deus Ela já tá indo Olha lá ó Tá vendo ó Puxou Cortou Ô Júlio Ô Júlio Pra lá Júlio Tiago perdeu E o gordinho ganhou Um pedaço de combate aí galera Pretinho ali ó De novo tá vendo Contra o gordinho O gordinho tá arregaçando O gordinho tá deus do comer E eu ganhei um W.O. né Que um dos meus parceiros faltou Então tá valendo E eu tô caindo O gordinho tá no vento Tá bom O poção você tá bom Gordinho O poção você tá bom O pretinho Tá bom Nenho Tá aí Dois minutos valendo Vou começar Pegar o do pretinho aqui Que aí o gordinho vai vir A gente pega do gordinho Tá vendo aí ó Ó Olha só o X Ó O gordinho já tá atacando Olha lá ó Lá o do gordinho Tá vendo lá na nuvem Aí ó Lá o gordinho atacou O pretinho tá meio que correndo ali na árvore Ganhando tempo da linha Lá o pretinho atravessou por baixo O gordinho tá por cima Vai dar X Vai dar X Ó O pretinho puxou Ó Correu Saiu Gordinho tá vindo por baixo Gordinho tá caçando aqui embaixo Aqui ó O pretinho tá embaixo O gordinho tá em cima Tá parando fincadão Vai fincar Deu X Isso Gordinho O gordinho O pretinho passou Agora é eu e é Ganhador 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 O pretinho O próximo O gordinho perdeu Valendo galera Agora você não veio ao gordinho Fala galera Próximo combate aí ó É desse menininho aqui Contra o Mumu Tá vendo aí Tem 10 segundos O Mumu já tá no alto Tá beleza Você aí Caí Beleza Mumu Dois minutos Só valeu Ah meu outrozinho já tá aqui Mumu Contra os dois Você vai Você é rápido Foi rápido Passando Acabou Ganhou E o outro ali perdeu Tá vendo aí Ó O Mumu Rapidinho Cruza Chegou Malou E ganhou Ó galera Próximo combate agora Pikachu Tá vendo aí Cabelo azulzinho Contra Esse menininho aqui Como é que é o seu nome jovem Contra o Robert Associação mineira de clima esportiva e artística em galera O problema é que as nuvens atrapalham né O problema é que as nuvens atrapalham né É O problema é que as nuvens atrapalham né Acho que foi mandado lá pra dentro desse ponto viu velho Tem duas Quadrada o pangaré Opa Adeus isso Meu nem tenteou em cima O Ian passou O Pikachu tá cabeloso Manda um salve Ian Manda um salve aí Salve aí galera Olha o chipeiro Olha o chipeiro aí ó Pagar o traféu Pegou paga aí com força Olha Olha ali Você tá doido Olha Olha lá os outros tudo Eu vou começar Agora galerinha Próximo combate O próximo combate é esse menino aqui Contra O Gordinho Ali ó Tá nessa obra Na obra nova Falou 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 Bora Bora Tudo beleza pra você O Ano Tudo beleza pra você Gabriel Não tá valendo Valendo hein galera Um tá vindo aqui por cima O outro tá vindo mais por cima ainda Um desceu aqui Vendo Dois propagaio branco Lá os dois ali Junto ali Um botou pra cima Outro recuou Ó Catou a barbela Nossa que atropelo Cortou e aparou Alisson 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 né Mano salve Alisson O Alisson aí ó Ganhador Hã? Você é o Gabriel? Eu o Alisson É o Gabriel É o Gabriel então né É o Gabriel Ganhador do Gordinho aí ó Valendo galera Cortou e a pássua lá ó Vem aqui de volta Gordinho Ó o próximo Tá de pique? Tá de pique? Tá de pique? É meu O papo passou Foi de pique Vai galera Sai da frente Sai da frente Vitão Sai da frente Vitão Sai da frente Vitão Sai da frente Vitão Manda um salve Acabou de passar de novo Manda um salve Acabou de passar de novo Manda um salve Manda um salve Manda um salve E aí galera Tamo junto Aí ó Fábio emiteu o cara É o bicho É o nóis O perdedor lá Dessa fase Passou passando Foi o No outro lá O céu paro lá Tá de banho galera Vai ganhar Que é de boa lá Você marcou o dia? Vai marcar É mês que vem Eu tinha que marcar Não mandei pra cá Esse negócio Nossa os caras não aguentam Aí agora O Mumu não veio O menino ganhou de WO Foi ou não foi Zé? Os caras não aguentam É isso aí Tá certo É eu contra quem? Isso aí ó Ganhou de WO Você também ganhou? Ganhei Isso aí tá fácil Fala galerinha O Vitão não pegou Nosso cruz aí Mas Acabei de passar Pra semifinal aí Do campeonato Do menino comanda aérea É nóis Tamo Fala galerinha Tá vendo aí ó Começou mais um combate agora Da semifinal Tá vendo aí? Pretinho Versus o Menininho ali Melhor de 3 2x0 Já passou Entendeu? Ó o menino Arrancou por cima aqui Pretinho voltou ali E Ficou Pretinho foi embora 1x0 1x0 Com o Gabriel ali ó Ficou E passou Pretinho 1x0 Agora vamos pro segundo Round Vou dar um pause aqui Daqui a pouco eu volto com o vídeo Segundo Segundo round agora Aí galera Segunda fase aí do Da disputa de Pretinho Gabriel Tá valendo hein Ó já começou o cruz aqui Já vai pegar o Pretinho Tentei ou perdeu pra ele Olha lá viu Deu pra pegar O vermelho ali ó Olha lá o vermelho lá Viu lá Isso aqui ó Pretinho acabou de ser eliminado E o Gabriel acabou de ganhar Próximo é eu contra Contra quem? Contra o Ian É nóis E o Paga Aí o Fábio é o Pretinho O outro não tá dando pra pegar não Fábio passou 1x0 Menosinho Ó o Fábio E aí galera 1x0 Estamos na sempre final aí Combate de 3 2x0 E a gente passa Tá bom Melhor de 3 Segundo rally Levantou Agora que ele colocou ela aqui Estava aqui ó Estava aqui ó Levantou na pedra Estava perto da pedra Estava perto da pedra Estava perto da minha Aí tô com o céu Ele levantou Porque aí estava Estava travado sim E aqui ficou travado Fábio passou E aí galera Estamos na sempre final aí Estamos juntos Final Final E aí galera Disputando a sempre final aqui Do primeiro Segundo e terceiro lugar Pretinho Se ele passar Vai pra final Tá vendo aí? Isso aí Quem ganhar vai ser o terceiro Quem ganhar vai ser o terceiro Um deles né E depois eu e o menino Vai disputar o primeiro lugar Não Primeiro e segunda Se você ganhar Ele é só o primeiro Ele é o segundo Ah pode Aí aqui já tá disputando O terceiro lugar Pretinho Versus o Ian né Ian Ian Prenda aí ó O Pretinho Versus o Ian Disputando o terceiro lugar Dá um salve Ian Salve hein Rapaz Ian Tá aí ó Galera aí também Tá vendo aí? Agora vamos só esperar Os xizão Né Vitão? É nóis Ó o Vitão aí ó Tá duro Eu ganhei Você deu o mole Vitão deu o mole Tira o pé do quadrado O que que aconteceu Vitão? Sai do quadrado Eu mandei É você mandou Você perdeu As regras do campeonato Galerinha É bem básicas Não pode Bater a linha no adversário Não pode tirar o pé do quadrado Se o seu pai Não tem controle no alto Você também não tá desclassificado E aí Vai indo Entendeu galera? Tipo assim Agora é o Ian Contra o Pretinho Disputando o terceiro lugar Agora tá aí Beleza? Valendo o terceiro lugar Valendo hein Valendo hein galera Terceiro lugar Os dois botando pra baixo Aqui Focar no do Pretinho Que é o mais escuro E a gente pega o branco Depois Olha lá os dois Esputando bem baixinho Tá vendo lá Olha lá o Pretinho Atravessando Ele esticou pra cima O Pretinho puxou Vendo aí ó Os dois esticou pra cima Passou o Pretinho Passou o Pretinho O Menininho tá O Menininho tá Cabuloso Aí ó Um cruzo só Fala aí ó Ganhou o terceiro lugar hein Garantiu hein Manda um salve aí Salve aí pro canal E qual que é o nome do canal hein Fala Pipas MT Pipas MT É isso aí Tá valendo Tá vendo aí ó Seu professor aí ó O que você vai falar do seu pai Ah só Fiquei em terceiro lugar né Da próxima Pega a primeira Da próxima É da próxima É ganhar né Faz o mexer da pizzaria Pizzaria lá ó Pizzaria Dom Chefe Segue lá no Instagram Lá galera Como é que é o nome da pizzaria? Pizzaria Dom Chefe Aí ó Segue lá hein galerinha Tamo junto hein Agora nós vamos Filmar a semifinal galerinha E tamo junto hein Vai 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 Fala galera Salve salve Agradecer a todo mundo aí ó Fábio Pipas MT Pelo canal Que tá prestigiando aí Nosso primeiro campeonato Individual de Pipas De comando aéreo Aqui na região de Betim Tamo agora com a final do campeonato Entendeu? Fábio Pipas MT na final Com o Gabriel Daqui do bairro também na final Entendeu? Vai ser bacana Melhor de três Vamos ver qual dos dois Vai ganhar o prêmio aí Que vença o melhor Fábio cara aí Final Aí ó Fábio Melhor de três Com o roxinho aqui Dá um a zero Pro maluco ali Só aguardando a confirmação aqui Você tá bom Fábio? Tá Você tá bom? Valendo O filho é rodado Obrigado Arrebentamento Vermelhinha do Ponente Fábio Fábio mandou Um a um Ô mirador de barbelo Voltou pro jogo Tomativa Falei irmão Aí galera Melhor de três Um a um Pro mano ali Aí ó, Fábio Pivas MT na final É Lídia Olha aqui Dá pra focar direito Galera, os dois é muito claro Aí ó, Fábio ganhou Fala galerinha do canal É isso aí ó Ganhamos aí Campeonato do Vinícius Comanda Air Vai pra frente vai ter mais MT é nóis De virada De virada E aí Fábio Vamos lá no povo Olha o povo aí galera Prestidiando pro campeonato aí Com o Vinícius Vamos lá na barraca lá Zé Pega lá Parabéns pra você Parabéns Mandaram muito Destruíram Muito X top Parabéns Fábio MT Pro seu primeiro lugar Sua premiação Gabriel também Parabéns Pelo segundo lugar Ian também Parabéns Pelo seu terceiro lugar Todos deram um show Agradecer a todos Que participaram Todos os participantes Entendeu? Muito obrigado mesmo Por eu ter vindo Comanda Air Fica satisfeito demais Em ter atendido a vocês De poder dar uma premiação Nessa pra vocês Deixar esses caras felizes Igual esse menino tá Parabéns pra eles aí Eu nem tinha trazido pra pagar E pra brincar o resto da tarde Olha aqui Você vê Valei Mas é isso aí galerinha Muito obrigado a todo mundo aí Que participou Que vai assistir esse vídeo aí E vai compartilhar a gente também Tamo junto E só lembrando galera Esse foi o primeiro Dia 22 de março De 2020 Teremos o primeiro campeonato Betinense de Pipa Localizado aqui mesmo em Betim Entendeu? Espero todos vocês Que estão vendo o vídeo Todos os presentes aqui Já estão inscritos Entendeu? Então só Agradecer a todos vocês Que estão vindo E pedir pra chamar lá No telefone Que o Fábio vai colocar aí embaixo O dele ou o meu Que vai fazer a sua inscrição Pra você participar com a gente Se você gostou Se você tenta Acha que é melhor Que um desses aqui Você vem brincar com nós Porque os meninos é bom Se você acha que você é bom Vem também Dia 22 de março Tamo esperando vocês lá Tenta ganhar o troféu desse aí Que por enquanto tá com isso Dia 22 Mas vai lá buscar hein É bom Tô com tudo Deixa eu fazer